Pode-os dar ficadas agora, me lixo que mata-se como. Ui, já está com a ganhar um boss, amigos! Meio que é pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Call of Duty Infinite Warfare Zombies, amigos. O Silvio traz aqui uma espécie de tutorial básica, muito básica, porque nem eu, nem o Morby. Meio que é Morby? Boa noite, Paulo. Sabemos muito disto, mas andámos aqui a curtir um bocadinho mais um pouco do Street, do Super, andámos aqui a jogar um bocadinho ontem e, pá, já temos assim uma noção um bocadinho básica. O Morby teve já uns vídeos na net e tal, a informar-se melhor. E então, para aqueles que começam, para aqueles que são novatos no Call of Duty, Mod Zombies, neste caso no Infinite Warfare, vamos trazer aqui algumas dicas, algumas noções básicas para vocês se orientarem, porque aquilo, mal eu entrei lá, pelo menos eu tive aquela noção que era muito confuso, bem de informação para obter, não é, não é, Morby? Parece ser um pouco confuso, não é? É, é, um bocado. No princípio não percebes bem nem o que é que tens de fazer, nem para onde tens de ir, nem nada disso. Isto aqui nos menus não há muito saber, não é? Vocês sabem que podem fazer parte destes de quatro amigos, ou até podem jogar sozinho, procurar gente na internet. Se vocês não tiverem amigos para jogar, não há problema. Temos a cena das cartas, amigos. É uma cena das principais, vá. Fate and Fortune Cards. São cartas infinitas que vocês podem mudar. Vocês têm cinco cartas no vosso deck. Isto das cartas está muito batido, não é, amigos? As cartas agora funcionam muito bem em qualquer tipo de jogo. Ok. E então, cada carta tem o seu significado. Vocês podem aplicar, mas para as aplicar, nós temos que fazer certos determinados pontos durante o jogo. Vai haver uma barra no canto inferior direito, que vocês vão ver mais à frente, em que vocês vão poder aplicar essas cartas então. Mas elas são finitas dentro do jogo. Ou seja, depois têm que renovar o deck, com este belhote aqui, este demónio, que está pelo mapa fora e pronto. Não interessa. Depois há outras cartas, que é cartas Fortune, que é cartas que têm vezes para se gastar e têm duração limitada. Outra coisa, nestas Fortune Cards, vocês podem obter mais destas cartas. Aliás, vocês começam com zero. Ou seja, para ter nestas cartas, têm que abrir caixas, né? Estas famosas também caixas, que também vocês estão fartos de verem qualquer tipo de jogo. E, por exemplo, aqui Zombie Case. Vocês podem abrir agora para vocês verem. Vocês têm estas de 10 chaves e de 30 chaves. Eu posso abrir aqui uma de 10, que é o que eu tenho. Por exemplo, olhem aqui. Vocês abriu. Vai sair de 3 ceninhas. Ser uma pintura para uma Light Machine. E agora... Se eu guardo, estão a ver, amigos? Money Shot, Raining Bullets, Death Party. São cartas que se pode usar, provavelmente, de uma vez. E irem aqui a Loot. Ser uma skin para aquela arma, uma da Faggings. E mais outra skin, uma camuflaje para uma Light Machine Gun. E é cenas assim, amigos. Pronto, vocês podem aqui. E vão ganhando estas chaves, que vocês têm ali 17. Vocês vão ganhando e fazendo jogos, né? Fazendo pontos. É. É mesmo jogar. Então, aqui não há mais nada. Vocês podem pôr aí os emblemas e tal, como vocês acham. Aqui os tips and tricks. São cenas que vocês podem ver. O que é que têm para fazer, o que é que não têm. Dentro do jogo, há muito mais coisas que vocês têm que saber. Nos anos 80, pois é, amigos. Eles voltaram atrás... de fazer Zombies clássicos. Estão ver, amigos? Viram aquela cena... das cartas? Estão ver? Temos ali as 5 cartas no canto inferior direito. Ali com aquele demóniozinho, com o mago, como vocês quiserem chamar. E nós, matando Zombies... aquilo vai subindo. Matando Zombies, metendo madeira... aqui nas janelas. Estás a tentar arrementar os bolinhos? Olha, arrementei, mas aí foi o de baixo. Dá para arrementar. Bem-vindo de volta aos 80s! Podemos mostrar a eletricidade, já daqui deste posto. Por exemplo, amigos, isto aqui é por patamares, por zonas, vá. Esta é a zona 1, é a zona onde se nasce. Por exemplo, nós aqui, para seguirmos para ali para a frente, nós precisamos de power. Isto aqui diz mesmo. Nós precisamos de eletricidade. Em cada patamar, em cada zona, há... uma ceninha de eletricidade. E nós vamos já mostrar, na primeira, para vocês conseguirem avançar. Olha, olha, quase que o homem me matou. Estão a ver, amigos? Está aqui esta caixinha. Na primeira zona, aqui dentro deste edifício, vocês têm a primeira cena de eletricidade, em que se carrega no quadrado, e fica verdinho. E agora, aquelas barras que estavam aqui, estão a ver elas a descer? Já está. E neste momento, já podemos comprar, gastando 750. Aqui mais 750. Quer dizer, eu acho que comprando uma, abre as duas, não é ou não? Não, não. Só abre uma. É só uma de cada vez. Ok. A gente por agora, ainda vai ficar mais um bocadinho aqui. Está aqui a cena. Estão a ver, amigos? O Silvio está a pôr madeiras, e a barra das cartas está a subir. Além de nos dar dinheiro, dá-nos ali pontos para as nossas cartas. E também há outra cena, que é os tickets, mas a gente depois explica isso mais para a frente. O que é isto aqui? Plasma granete. Os zombies vão dropando cenas também, amigos. Tipo, eles estarem às vezes mochilas da escola, mas não sei o quê. Aqui, esta é a M1 Garanto, que Silvio já tem. Vocês podem ver, ela já está toda modificada. Vocês podem modificar no menu, podem fazer upgrade as armas. para depois, quando as comprarem no jogo, ou seja, já têm os attachments, e isso dá para pôr mais que um attachment. Dá para pôr uma teca deles, não dá para morrer. Eu, por exemplo, nesta eu tenho FMJ, Red Dot, e tenho Extended Mega. Ela é de 10 balas, e o Silvio já tem 15. É só um exemplo. Vocês também têm que aprofundar mais aí a cena. ver qual é que são as melhores armas. Vamos sair daqui? Podemos avançar. Amigos, eu aconselho muito a ficarem pela primeira, pelo menos até aqui, até a 3, 4, depois já estamos na quarta cena. Podemos avançar já. Vou só fechar aqui mais esta. O Morbid diz que aquela pistola também é boa, Seus por acaso nunca experimentou. Mas também não vou gastar agora mais dinheiro. Eles não são fortes ao início. dropou aqui outra cena. Estão a ver? Dropou C4. A sério? C4? C4 é fixe. É bom para os gigantes. A quantidade de homens está para aqui. Entretanto o Morbid já abriu isto. Vamos ver, amigos. Isto aqui já é a segunda fase. Segundo patamar. Como é que eu chamei a bocadinho? É porque não é melhor. Segundo local da zona. No país preto. Também tem que se... Por acaso aqui. Eu acho que já tem energia ligada. Aqui não é preciso ligar energia. Não é preciso ligar nada. Olha aqui, amigos. Esta é a cabeça. Já viste? Aqui é a cabeça do robô. Já, já, já. Estão vendo? Estão vendo amigos? Por exemplo... O robô tem três partes. Mas a gente metendo a cabeça. Ah, agora aqui no robô. Querem ver se está a pôr a cabeça aqui no robô. Estão vendo este robô. Pronto. Agora metendo a cabeça. E aí, zombies. O robô dá desafios para nós fazermos. Para dar tickets. Ya, para dar tickets. Porque os tickets servem para a gente comprar... melhores granadas e isso, né? Exatamente. Para comprar até algumas armas especiais do mapa e etc. Como vocês podem ver, é M1 Garana. É muito boa assim para o inicio. Os homens... Dando headshot. Os homens... Uma, duas especificadas morrem. Já foi outra cena com o caraças. Tem aqui o portal já. Mas sim, não está ligado. Você vê ali o challenge. Ali matar... Fazer quatro... Sim. 4 multi-kills. Não sei. Os homens é difícil, né? Depois tem estas máquinas dos souvenir coins também. Que vão se apanhando de umas moedinhas que os homens vão deixando. Aquilo dá armadilhas para a gente aplicar. Tipo centriganos... As coisas assim do género. Olha, outra parte. É? Aqui é uma coin. Isto é uma coin. Já sabes do que é que serve os homens? Não. Os homens não possuem ainda. Olha, está aqui uma coin. Estão a ver? Estas coins. Você vai apanhar. Eu vou pôr nesta máquina. Parece aquelas máquinas dos cafés, sabe? Já tem uma. Estão a ver? Primeira. Falta duas coins. E depois ele dá-nos uma cena. Uma armadilha. Uma... É isso daqui. Olha isto daqui. Isto daqui. É top. Porque a gente pode dar assim umas bocadinhas. Com a colher da Maria Leal. Aqui só por aqui. Sem mais vinhadinha. Entretanto. O Silvio já tem ali. A barra já encheu. Do canto de fora direito. Já não se... Vão ver. E o Silvio pode escolher. Lá está. As 5 cartas. Eu sinceramente. Tenho as 5. Eu não sei o significado delas todas. Esta aqui é do bleed out. Esta aqui é a melhorzinha que o Silvio tem usado. Eu vou aplicá-la. Vão ver. Aí está. A Maria Leal aqui só para ti. Amigos. Os próximos 10 homens que tocarem no Silvio. Vão se queimar e vão morrer queimados. Então é tipo uma cena bacana. Pelo menos. É. Acho que é a cena mais bacana. É por menos aqui do inicio. Esta pistola do banco. É bem porreira. Vocês vão comprar para vocês verem. É automática. Esta eu gosto. A outra ainda não experimentei do... Fechar aqui um zumbi. Vamos começar a abrir as cenas para mostrar. Já, já. Olha. Estão a ver aqui a cena dos tickets. Os tickets compram. Por exemplo. O Silvio tem ali em cima do dinheiro. No canto de infra-direito. Por cima do dinheiro. O Silvio tem 25 tickets. Eu consigo fazer aqui. Pronto. Comprei. Agora. Não sei. Eu tenho dois C4s. E tenho uma cena que eu comprei agora. onde será que se carrega para gastar aquilo? Deve ser depois de gastar os C4s. Não sei. Só um botão para mandar que é o L1. Agora eu vou abrir aqui. Olha se eu vou meter aqui o meu. Eu também meto. Estas aqui. Estas portas agora. A partir daqui. É preciso. E não era para montares. Olha. Outra coin. Não era para montar esse. A gente faz nenhum a seguir. Já está. Amigos. Três coins. Vai sair uma sem ninguém. É bacana. Laser Idol. Ui. Ah. Isto é. Olha. Uma cena de pôr laser na janela. Por exemplo. Vou pôr aqui nesta. Amigos. Descobri qualou o botão. Para a esquerda. Aí. Os palhaços agora. Os palhaços são easy nesta ronda aí. Não está a dar para meter coisas. Não está a dar para meter estas janelas. Amigos. Está aqui os palhaços assassinos. Acho que tem que ser uma janela sem tábuas. Deixa eu ver. E há. Exatamente. Amigos. Estão a ver esta trap brutal. E ela ainda só aguenta duas ou três rondas. É fixe. Não. Os palhaços. Eles não vêm-vos morder. Eles rebentam quando chegam ao pé de vocês. Então vocês podem fazer tipo. Ir correr contra eles. Ou depois fugir. Não aconselho muito. Mas podem não gastar balas. A destruir palhaços. Nestas primeiras rondas. Eles são um bocado. Inofensivos. Mas. Mais para a frente. Ahm. Os palhaços são bastante difíceis. Bem. O morder aí. Já meteu aqui. Material como deve ser. Eu vou abrir. Isto tem que ser quatro vezes mil. Estas portas agora. Nós temos esta. Que o morder. Tem uma dos jogadores. Como nós somos só dois. É só dois mil. Ah é? Ah é. Pois é. Olha. Está aqui outra já para abrir também. Temos esta. E temos a outra lá em cima. Ou as três principais portas. Nós viemos ali daquele lado. Abrir primeiro da direita. Olha. Mais uma coin. Olha. Já está. Está a arder o zombie. Viram? Eu vou morrer. Calma 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 calma. Ui. Silvio. Está jogando o garolho. O zombie já tocou. Olha. Eu tenho um vício a pegar logo estas cenas. Já está aqui outra máquina dos coins. Mas ainda não tem eletricidade. Se vocês repararem. Estão aqui pois. Estão aqui pois. Já estamos na sétima. Isto aqui começa a ser complicado. Amigos. Estou a explicar. Não é Morbi? Temos que ver se metemos uns homens no chão. Ou... Nem é preciso ter no chão. Porque estes nem são muito rápidos. Deixe-me ter os dois para reventar. Não. Não revento. Os C4. Os C4. Deixe-me ter primeiro os dois no chão. Senão eles não reventam. Ai. Havia visto aquilo que eu fiz amigos. Era para fugir tipo... Olha. Abri a porta. Não queria abrir a porta. Mal. Qual é que abriste? Está bom. Está bom. Está bom. Essa aí vai dar uma cena de eletricidade. Queria abrir isto. Queria apanhar a... Vamos deixar um zombi agora e vamos fazer as cenas de eletricidade. Já. Agora vamos mostrar o resto amigos. Vou ver esta cena aqui. Lembra-se da caixa que tinha tipo que cirqueava armas nos outros modos. Matei. Não matei. Não matei. Agora é uma... É uma roleta russa. É uma cena que anda à volta e sai armas. Mas ainda não temos eletricidade aqui. Vamos. Anda aqui. Anda comigo. Já não me lembro. Estamos aqui desde o meio. Passamos aqui para a direita. Tem aqui um portal. Depois do portal. Passam um portal para a direita. Ele vai comprar. Ali temos o... O Juggernaut. Esse é o Juggernaut. Passas aqui. E quando chegam a essa linha dos carrinhos. Está fechada. Antes de abrirem. Tem aqui a eletricidade. Está aqui. Vou ligar e dá a eletricidade a isto tudo aqui no bairro. Não é? Tens estas... Estas armadilhas. Que ativa aqui a nave espacial. Começa a deitar fumes. Tudo o que passar aqui por baixo dos homens morre. Estou a comprar já o Juggernaut. Mas isto aqui. Olha lá. É a gaja com mochila que falta matar? É. É só um. É esta. Por exemplo. Aqui. Mas já sabem que tem que procurar onde está a luz. Estão a ver. É ali que está. Não é neste. O zumbi vai morrer. Queimado. É. Morreu. Deixa-me comprar o Juggernaut. Para o Juggernaut que anda. Muito importante. Que a gente tem que fazer. Isto vai-vos mostrar. Este é o primeiro. Quer dizer. Na primeira secção. Na primeira parte. Eu ia lá o outro para comprar. Já não lembro qual é. Aham. É o revive. É o revive. Também é bacana. Vamos ir lá buscar. Eu agora não tenho armas. Mas pronto. O Juggernaut já tomou. Agora. Aqui no centro. Do ecrã em baixo. Vocês vêem ali uma cruzinha. Parece da cruz vermelha. Aham. É sinal possível. Aham. Consegue aguentar. Aguentar muito mais. Aham. Muito mais carga. O portal. Ainda não está a funcionar. Mas se a gente vier aqui. Liga. Ativei o portal. E já vão ver onde é que isto vai dar. Normalmente vai sempre dar ao início. Vamos dar todos ao meio. É. Vai dar tudo aqui amigos. Que é uma forma de escapar. Imaginem. Vocês estão ali rodeados. Tipo. Tem 100 ou 200 homens ali à vossa volta. Apanham o portal. É uma maravilha. Vem para aqui. Supostamente. Não haverá aqui muitos. Conseguem se safar. Às vezes quando estão felizes. Vamos voltar então à primeira. Como eu vos estava a dizer. À primeira parte. E está aqui. Getting up faster. Ah. Este é o coisa. É para levantar os nossos amigos mais rápido. Quando se tem que fazer revives. É. É para dar revives mais rápido. Também é muito forreiro de ter. Tu morre. Estas janelas. É o. O lost. And found. And found. Yeah. Ahm. Perdidos e achados. Acho que é isso. Ahm. Normalmente às vezes tem cenas. Eu já gastei aqui dinheiro. E não sei o que é que ele me deu. Que eu não li. Às vezes aparece uma cena. Uma barrita. A chamar-nos para nós virmos ali. Nunca se passa na área gestial. Os zombies. Devem estar aí todos. Todos do teu lado. Não. Portanto um morto. Vai começar a ronda nova. Também estou a deixar um agora. Não. Não é complicado. Ui. Olha. Tens aí zombies contigo. Deixa só tu. É mais fácil tu deixar um do que eu. Ok. Eu deixo um. Não. Esta arma. Há a capa. Sinceramente. Eu não aconselho muito aqui para os zombies amigos. Vocês vão. É porque ela é a disposição de controlar. Quer dizer. Com uma mirazinha. Não sei. Estes policias gordões. Mais difíceis de matar que os outros. Parece. Vocês também podem. As armas que compram, as vezes pode acabar as balas e vocês vêm cá, por exemplo, se eles têm M1 Garante, chegam aqui 250 e compram as balitas todas. Neste caso, eles já têm ao máximo, então não foi possível comprar. Já tenho dinheiro para comprar aqui o Revive, mais umas pastilhas, e vai aparecer dois simulos no centro da parte de baixo, como já está ali, a luz vermelha e aquele azulinho. Quer dizer que se eles já têm mais capacidade de aguentar bites, mordidas e cacetadas dos zombis, custa mais a morrer. E a outra é reviver os amigos com mais rapidez. Ok, andam para aqui, que assim vamos ligar os outros eletricidades. Vamos ligar os outros, já ligamos duas. É para onde? Só faltam mais duas. Ele não pode caso um toque, já está te estragando. Um é aqui para cima. Ah não, já não tenho cena. Por exemplo, ainda não ativei outra carta, mas já posso ativar. Não se pode pôr agora, tipo, as outras normalmente não são muitas. E estão a ver, tem aqui um símbolo de eletricidade, vêm aqui para a esquerda. Onde é que está o símbolo de eletricidade? Ah, aqui. Aqui na parede. Queres aqui a visita de eletricidade? Vê que tem aqui outro símbolo, esta parede. Olha aqui. É dar pistas, já. Agora vêm aqui e aqui à esquerda, por cima desta escada. Sobem a escada e está aqui em cima. Vai ligar. Boa das cenas aqui. Olha, está aqui a cena da escada. E está aí o magic, está aí o magic, exato. Já ligaste? Ah não, ainda não. Vou ligar. Pronto. Ui, agora está aqui o zombi. Está aqui, filho. Cobrei esta porta aqui, é importante para fugir. Quanto dinheiro? Não tenho. Não tenho. Vejo. Este aqui, olha, este parque é muito fixe, porque até a ronda para a I-15 dá para matar só com corpo a corpo. Peixe in the punch in the face, é tipo o quê? Para dar 1.000 iB é da forte. Ficas com 1.000 iB é da forte. Estão vendo? Ficas com 1.000 iB é da forte. Ficas com 1.000 iB é da forte, dá para matar com uma escada o zombi para ir até a ronda 15. Ah, isto é bem bacana. E depois da ronda 15 é com 2 ou 3, não é? É, depois já é com mais. Anda aqui ao meio que eu vou-te dar aqui dinheiro para depositar e estou levando e compras um desses. E entretanto, já estão a andar aqui por zonas que vocês não conhecem, mas isto não é confuso, amigos. Vocês jogando, vocês percebem-se logo como é que é a situação. Lembram-se, esta é a porta de cima que nós viemos. Nós fomos ali ligar a eletricidade ali à parte de cima, onde está aquela cena das armas. E aqui pela direita tem esta boca. Ui, a boca vai matar o zombi. Ai, que anda sorte. Ela fecha-se de vez em quando e eu não percebi quando, acho que é quando a gente passa. É aquilo, tu passas e aquilo ativa tipo um mecanismo com uma mola e depois fecha. Tem outras cenas assim dinâmicas. Plantei 1000, é isso? Plantei 2000 e compra aquela cena. Olha aí o zombi. Vamos lá comprar aquela cena que é a terceira, o terceiro poder, não é? Já é, é um dos três. Depois vamos comprar aquele drop-load da velocidade. Posso pôr coins? Agora vou pôr aqui o meu meio do zombi. Fez uma cena lá embaixo para levantar. Que eu meti coins lá embaixo para tu levantares. Já está, amigos. Pastilhas? É exatamente. Agora vamos até lá baixo. É um perk, amigos. Isto é um perk, exatamente. Muita atenção é que se vocês vão ao chão, vocês perdem estes perks todos e depois tem que fazer tudo de novo. Já tem que voltar a comprar tudo. Agora nós vamos abrir aqui. Ui, este é 2000. Se vocês estiverem com 4000, é 4000. Se for 3, é 3000. Se for 2, é 2000. Eu não sabia também disso. Isto também são portas novas. Nunca vi portas destas nos outros. Portas eram sempre um preço. Vimos até cá acima. Ok, ainda não podemos ir lá porque não temos dinheiro. Precisamos de dinheiro. Temos que fazer mais uma ronda. Depois abrimos a próxima eletricidade. Pronto, vou matar o zombi. É bom para trás. Olha, mais uma coin. Vou pôr aqui no meio. Já tem aí. Já tem para levantar, acho eu. Vamos ver se se dá aqui mais uma ceninha. Não, este aqui já tem as 3 todas. Não interessa. Vou pôr isto, depois também sai mais. Ui! Olha, apanhei. Ah, uma caixa de música. Um rádio. Um rádio. O rádio faz o quê? O rádio mete-se no chão e ele atrai os zombies todos para a volta dele. Eles vão dançar aí e depois... Isso rebenta. Podes dar cicadas agora. Melees que matas com um. Ui! Já está quando ganhei um boss, amigos. Olha, este aqui também é uma cena que vos queria mostrar. Estás no chão? Estás no chão? Estás no chão? Um gigante. Acertou-me com o rai lá, manhote. Quanto tempo ai que tens? 24 segundos. Ai, está aqui por meio dos zombies meio o grandalhão ainda por cima. Anda cá, passa por eles a dar gas e dá-me para aí baixo. O que é isso? O que é isso? Estão a ver amigos? O homenzinho que faz refill as vossas cartas. Por exemplo, o Silvio ainda tem mais um ancho. Uma ou duas cartas. Quando gastar todas ou até agora eu as posso fazer refill. Pagam 5 mil e vem aquela carta outra vez do fogo. Estão a ver? Isto é as cenas básicas para vocês perceberem. Muitos de vocês já sabem mais que a gente. É mesmo para aquele pessoal que está no início. Ainda não está a par do Silvio. Estão aqui boas. Neste momento a M1 Garanja não é muito útil. Não, eu não. O C4 não arrebenta sozinho. O C4 não arrebenta sozinho. Não. Tens de meter os dois no chão e depois arrebentas. Agora eu gastei em um. Vou pôr outro. O C4 não arrebenta sozinho. O C4 não arrebenta sozinho. Neste momento o Silvio convém comprar já outra arma. Vamos fazer eletricidade. Entretanto, já estamos na ronda 11. Vamos à eletricidade Silvio. Bora, bora, bora. Terceira eletricidade. Aqui do meio, vocês chovem aqui pelo gelo. É da frente. Logo em frente. Vem pelo gelo até chegar ao fim. Pegam cá cima. Tem aqui uma arma na parede. Viram à direita. Já tem aqui uma informação do Power. You must turn on the Power. Aqui tem um portal nesta sala. Depois vai ficar ligado. Já que é ali. Tirar esta barreira. E o Power está aqui. Já. Vamos ligar. Pronto. Já ativamos aqui a situação toda que deve ser. Ainda não é para matar, não. Não é para matar mais que eu tenho que comprar. Olha, temos aqui o Coise. O Crazy. O Crazy estava lá em mim. Isto é reloading flash aqui? É fácil reloading. É bacana. Já fizemos todos, anda aqui Silvio. Achas que é mais bacana o outro? Acho que o outro é mais bacana. Vou meter este já. Estou farto este do meu. Está aqui. Vamos começar aqui com os portais. Temos um portal aqui. Ao meio desta eletricidade. Não. Têm aqui uma cena ao lado dele. Ativam. Já podemos usar. E depois tem que usá-lo. Para ele ficar ativado. É. Agora se olharem ali para cima. Vêem que tem dois portais já ativos. Tem dois azul e dois amarelos. Temos que ativar os outros dois. Já ativamos aquele lá de cima há um bocado. Não. Não. Ativamos para sair este da esquerda. Ativamos este. Então vamos fazê-lo lá de cima. Vamos lá de cima. Para ativar os portais todos. O que é que isso faz? Depois no portal. Este aqui grande do meio. Tem o pack up antes. Vocês entram. Tem uma salinha. Onde estão o pecarei das armas. Dá para fazer o pecarei das armas. Que é aquilo mesmo backhanders. Que dava para fazer nos outros. Tem aqui o outro portal. Ativamos. Temos que passar, não é? Temos que passar por ele. Senão ele não fica guardado. Já está. Três. Falta um. Que é o que está aqui. Esse aí é este. Espera aí. Deve ser para aqui. Aquele para a esquerda é o fixe. É o que está aqui dentro da sala de jogos. Já, já. Este aqui é na sala de jogos. Também é bacana. Sim, a sala de jogos. Vocês entram aqui. Também tem aqui uma eletricidade atrás do portal. Tem o portal. E tem uma eletricidade mesmo por trás dele. Já, já. É o outro eletricidade. A quarta eletricidade. São precisos ligar quatro geradores. Para quatro portais. Tu reparas, mano. Já, já. Não macha, não macha. Deixa eu ficar. Vamos passar então. Ativa o portal e passa tu por ele. Tens que ativar o primeiro. Ainda não está. Espera, espera. Porque se me disto. Às vezes vou contra os portais. Bate que a cabeça. Bora. Já dá, amigos. Bora. Bem-vindo ao... Bem-vindo ao... Já está tudo azul. Já está tudo azul. Para vocês entrarem aqui tem a sala do Pack-a-Punch. Aparece aí para tu carregares. Projection Room, já. Cá está, amigos. Isto é máquina do Pack-a-Punch. Custa cinco mil para darem upgrade às vossas armas. Quando tiverem dinheiro vêm aqui e mete a arma lá dentro e depois... Isto tem trinta segundos. Deixam cá dentro. Está aqui o relógio. Trinta segundos para dar o Pack-a-Punch. E depois são expulsados lá para fora. Pois. E para rezar. Enquanto não soco muito pelos homens. Que aqui durante trinta segundos vocês... Não têm os homens para vos chatear a cabeça. Exatamente. Mas aquilo é isto aí. A metes a arma lá dentro e depois sai-te uma arma toda para... Ah, ah. Depois sai-te a arma com upgrade. À maneira deles. Sim, sim. Depende da arma. Cada arma dá um upgrade diferente. Ai, às vezes estou mal disposto a andar em tanto... Tanto coisa. Tanto portal. Bem. Entretanto. Acho que está tudo mais ou menos. Nível de base, sim. Pois há coisas que nós também não sabemos ainda. A partir daqui. É. A partir daqui iremos explorar mais. Depois tem outras... Ainda há outros perks. Que o Silvio não passou. Há o... Sabes onde é que é o da eletricidade? Do... Sei. É aqui. O... Ah, já sei onde é que é. Claro. Se não me engano não. É que tem que ser para aqui. Espera aí. Deixa-me mostrar só aqui o DJ. Também tem o DJ. Olha o DJ fechou para obras. Não está aqui nesta localização. O DJ já avançou. O DJ mudou de sítio. Ui, já andou de sítio. Amigos. Depois ainda tem os túneis que a gente tem passou lá. Exatamente. Tem aqui os túneis. Tem outras... As melhores armas. O Silvio não nos sabe dizer qual são, mas... Por exemplo esta aqui é muito boa. Que... Esta também é muito boa. Não, não é aqui. Se vocês seguirem aqui. Ora para a esquerda aqui temos o Queso Elétrico. Olha que está aqui outro. 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 Eu não tenho é dinheiro, olha. Mas... Está aqui o... Exatamente. Este é necessário. Normalmente este e o Juggernaut são os mais importantes. Estes e o Juggernaut são os mais importantes. Para vocês conseguirem sobreviver. E depois o resto é... Conversa. Tens mais coisas de ticket. Para ali ainda tens mais caminho. Vocês já viram que isto o mapa é enorme. Ahn... Bora por aqui Marguerra. E aqui. Tem o de eletricidade. Está aqui em cima. E eu não tenho é dinheiro para abrir isto. Mas eu tenho. Ha! E aqui em cima à direita tem a eletricidade. É um reload que eletrocuta todos os Zombies à vossa volta. Se vocês estiverem a dar reload eles ficam bloqueados. E é bacana. Porquê? Porque naquela altura que vocês precisam fazer o reload não convém que os Zombies venham para cima de vocês. Então fazem o reload os Zombies. Ficam paradinhos. Fazem o reload à vontade. E depois já tem balas para largar outra vez para cima deles. Pronto. Está feito o básico. Tem aqui os Carrings de choque. Também ainda não mostrei. Vocês tem que ter cuidado. Porque senão vão ao chão. Este zumbie... Este... olha. Por acaso. O Marguerra já foi. Espera aí. É. É. É muito bom. Porque também faz os Zombies. Vocês podem usar aqui isto como uma cena dinâmica. Em que podem matar os Zombies com os Carrings também. Mas convém ter cuidado. Esta parte. Vai dar ali o primeiro... Este lado. Vai dar ali a cena do Fogodão. Que vocês já viram. Não há assim grandes caminhos. Vocês têm aqui o James Armstrong. Depois tem a outra parte que é escondida. Que é uma zona com água e uma fonte e não sei o que mais. Mas eu já nem sei chegar lá. Olha. Está aqui outra cena para fazer. Olha. Outra carta. Está perfeito. Carpinter. O que é que será isto do Carpinter? O Carpinter fez as janelas todas. Automático. Aí. Aí. Bacana. Eu nem sabia isso. E pronto amigos. É só vocês explorarem. Acho que com este vídeo com o básico que vocês seguiram. Vocês vão perceber aí que a explicação do Morby caminha. Nós estamos aqui ainda a explorar. Mas para o pessoal que está a aprender ou para começar a jogar. Tenho a certeza que tem aqui umas luzes bacanas. Não é Morby? Obrigado por estares aí. Pessoal. Se gostaram destas dicas deixem um likezão muito forte. Para que eu e o Morby ou com outros suspeitos do costume. Voltemos a fazer vídeos tipo quando nós descobrimos mais cenas novas ou whatever. Ok amigos? Deixem um likezão muito forte. Vamos tentar bater um recorde fixe de likes. E vemo-nos por aí outra vez no código. Diz adeus a eles. Fiquei bem maltinho. Até à próxima. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Fui. Haha. Tchau. Tchau.